Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando hoje aqui no shopping, pra gravar estezinha, ela já tá ali no brinquedo ali ó, vamos que vamos Olha ela aí ó, olha no brinquedinho hoje, olha aí pessoal Olha ela aí ó, olha aí pessoal Aí pessoal, você que tem um filho autista, uma filha autista, você tem 20 minutos grátis nesse brinquedo aqui ó 20 minutos gratuitos aí no brinquedo aí ó, brinquedo top Vai Sté aí ó, vai Sté Olha ela aí ó Lembrando pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa o like Lembrando aí, inscreve no nosso canal, no canal da Sté Tem que registrar todo momento Vai Sté, entra aí ó Olha lá, entra aqui ó Olha lá Olha lá Vai Vai Vem cá nesse aqui ó Olha ela aí ó Brinquedo que é top pessoal, tem esse brinquedo aqui ó Esse aqui, quadricinho ó Vamos lá Que resgostas Vai zer Vai conseguir subir aí Sté Prepar cuidar iste vai iste Sim Muito top o brinquedo aqui Vem isso aqui Sté Vem isso aqui Vai daquele ali Sté Vai daquele lá Vem isso aqui Vem cá Olha ela aí pessoal Uau Estão alegres Aí Sté Vem isso aqui Vem Opa Esse aí é top Sté Top de linha Aí pessoal Lembrando em ó É 20 minutos gratuito em Você que tem um filho autista Uma filha autista É 20 minutos gratuito Brinquedinho top Muito top Muito top A Sté Tem de brinquedo aí Tem de brinquedo ali Lembrando aí pessoal Escreve no canal Você caiu de paraquedas aqui no canal Inscreva no canal Deixa o like Divulga o vídeo aí Para nos ajudar pessoal É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nós estamos aqui hoje no shopping O nome do lugar aqui ó Olha lá Olha lá O nome é Mergulhando no Fundo do Mar É o termo Mergulhando no Fundo do Mar Olha lá, tá vendo? Fica localizado aqui Fica localizado aqui no eShop Campo Grande Então é isso aí pessoal Espero que gostou do vídeo aí Escreve no canal Deixa o like Para nos ajudar a nós aí Brinquedinho que são top Legal Tem as bolinha aqui Para poder ficar brincando O tema aqui é Mergulhando no Fundo do Mar Valeu pessoal Toma junto aí E aí Lembrando pessoal Que se passar Esqueci também de falar aqui Se passar de Por exemplo assim Você tem 20 minutos gratuitos Se passar 1 minuto É 1 minuto Cada 1 minuto é 2 reais Entendeu? Tem 20 minutos gratuitos Valeu pessoal Mas o brinquedinho é top Tchau Esther Dá tchau aqui Esther Valeu pessoal Tamo junto